Bora galera, galera que tá aqui no Telegram aqui ó, eu tô liberando o robô aí uma semana grátis pra vocês, tá? Lembrando que quem tá, só pra quem tá no grupo, tá? E tem que compartilhar o link do grupo também pra seus amigos, tá? Então compartilha o link do grupo aí, beleza? Me chama lá no WhatsApp pra quem quer o robô grátis que eu vou tá disponibilizando aí uma semaninha grátis pra você. Lembrando que você tem que colocar dinheiro no robô, beleza? Você tem que colocar dinheiro no robô aí pra ele alavancar, tá? Isso aqui é uma banca de cliente, ele já tá com mais de R$65.000 aí só usando o robô. A gente não aposta em futebol, igual hoje tem vários jogos aqui ó, do Botafogo, Flamengo. O robô faz só entradas aí, tá? 100% garantida. Pra você que quer o robô aí, meu WhatsApp tá aqui na descrição, já me chama lá no WhatsApp lá. Só vim aqui na descrição aqui embaixo aqui do vídeo que meu link do WhatsApp vai tá lá, beleza? Já me chama lá e bora ganhar dinheiro. Tchau, obrigado, fui!